Meu nome é Lucimara da Silva, estou na prefeitura há 32 anos. Trabalhei na Secretaria de Esportes por 21 anos, 8 anos na Secretaria de Cultura e atualmente estou na Semântica do Meio Ambiente há 3 anos e meio. Na função administrativa, trabalho na sessão de projetos ambientais e recebo documentos, dar decisão em processos, recebo ligações de munícipes e dou informação a respeito que eles pedem, que eles pedem muita campanha para fazer, então dou informação a respeito de coleta também, os dias que passam e sempre vou estar esclarecendo isso. E faço também a administração, a parte do ponto, tudo, e ajudo na parte que precisa mais, assim, de sugestões. É, para mim isso significou uma grandeza, muito assim, por causa que antes de ser funcionária pública eu fui empregada doméstica, por 5 anos, dos meus 13 anos, 18. Então, nossa, para mim foi muito bom mesmo, assim, de tudo. Tipo, eu falo assim, eu não tenho faculdade, mas eu tenho a experiência desses 32 anos, o quanto eu aprendi. Para mim foi muito benéfico nessa... Nossa, não é isso para falar financeiramente, não. É de conhecimento mesmo. Eu conheci muito, eu aprendi muito, é coisa que, assim... Para mim é uma faculdade. Para mim, eu, eu posso dizer, sim, porque o conhecimento que eu tenho, se eu não estivesse dentro da prefeitura, eu não teria esse conhecimento. De um monte de coisa, de esporte, cultura, secretaria de meio ambiente, coisas e palavras que eu não sabia o que que era, que eu escuto aqui, que agora eu já tenho noção de... Sabe? Então, ser servidora com tudo o conhecimento que eu tenho, me acrescentou como pessoa, muito, sabe? Tenho tudo muito a agradecer, muito. Eu sou muito agradecida mesmo. E eu sou mesmo. Eu não vou dizer que, nossa, tudo, muito, muito. Devo tudo que eu tenho, que sou... Eu agradeço aqui a estar como servidora, ser servidora.